O empreendedorismo social é uma forma de desenvolver produtos e serviços que impactem a sociedade, ajudando a solucionar problemas sociais. Esses agentes usam práticas comuns no meio corporativo, como criatividade e inovação, então, para falar sobre o diferencial do empreendedorismo social no mundo, estamos recebendo o consultor Paulo Coutinho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Então, Paulo, primeiro, quando falamos em empreendedorismo, qual a diferença entre o social e o tradicional? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, dizer que para a gente é sempre uma satisfação estar falando desse tema, que é um tema de grande impacto, digamos assim. Eu costumo resumir essa sua pergunta numa resposta muito simples. mas empreender socialmente é empreender pensando nas pessoas. O empreendedorismo tradicional é um empreendedorismo focado na grana, no dinheiro, então, no lucro, especialmente. Então, olhar para o empreendedorismo, ou entender o empreendedorismo social, é querer fazer um empreendedorismo baseado em propósito. Entregar alguma coisa para as pessoas, e não especificamente como empreendedorismo tradicional, olhando para o lucro. De forma geral, eu poderia te dar essa resposta assim. Dê um exemplo para a gente. Aqui no Piauí, por exemplo, você tem, da consultoria, tem vários exemplos aí de empreendedorismo social aqui no Piauí. Fala para a gente um pouco, dá alguns exemplos. Tá. No Piauí, nós temos N exemplos aí que podem garantir isso. Falando um pouco sobre o meu background, na área de tecnologia, nós temos, por exemplo, entidades aqui no Estado que focam na questão do lixo eletrônico. Estou dando um exemplo. Isso é uma ação de empreendedorismo social? É. Por quê? Eu resolvo o problema seu, que está na sua casa, por exemplo, com um equipamento que quebrou e você não sabe qual destino correto dá para ele. Em paralelo, se essa entidade, ela está, ou esse negócio, ele está numa comunidade que traz as pessoas para poder, por exemplo, desmembrar esses componentes eletrônicos e vender ele de forma separada, ela já está impactando as pessoas e, consequentemente, lá no terceiro ou quarto ponto, é que gera um dinheiro. Gera um dinheiro para o negócio, para a instituição? Não. Ele gera um dinheiro para as pessoas que estão gerando, estão trabalhando, estão trabalhando com empreendedorismo social. Então, ele gera emprego e renda, primeiro focando nas pessoas, e, claro, para esse negócio se manter, ele precisa de uma margem financeira. Mas ela não é uma margem, se a gente fizer uma comparação com negócios tradicionais, uma margem de lucro com negócios tradicionais. Eu posso te dar até um exemplo, baseado em estudos que a gente já fez anteriormente, que a média, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem simples. A média de negócios tradicionais, você coloca num faturamento ali 30% a 50% de retorno para o seu negócio. Quando você olha para uma instituição que o foco dela é uma empreendedorismo social, e aí, seja ela privada, pública ou sem filhos lucrativos, ela foca no percentual de retorno daquilo para garantir essa sua manutenção, essa sua sustentabilidade, que está em torno de 10%. Então, se você olhar para a operação do negócio dele, ela é uma operação bem enxuta, então, ela não visa lucro, ela visa a sustentabilidade, ou seja, a manutenção e o crescimento. Aí, tem alguns negócios sociais que, olhando para essa questão do crescimento, de forma muito particular, eles adicionam um percentual, mas esse percentual é para projetos futuros. Vou te dar um exemplo, pegando essa mesma questão do lixo eletrônico. Se lá, eu não sei que valores são esses, percentuais são esses, mas, de forma a exemplificar, vamos imaginar que a instituição deixa lá 10% para a sua sustentabilidade, mas ela está pensando, e hoje ela trabalha só com computadores, ela só recolhe computadores, PCs tradicionais, aqueles carcaços, desktops. Ela só recolhe esses computadores e aí ela está pensando que, no ano que vem, ela precisa olhar para a questão de smartphones, por conta de muitos smartphones estarem sendo quebrados, as pessoas trocam de smartphone uma vez por ano, enfim, estou dando um exemplo aqui. E o que ela precisa? Ela precisa de jeito capacitado. Para ela capacitar essas pessoas, ela pode tirar dos 10%? Não. Então, talvez ela coloque 12% para garantir essa sustentabilidade. Então, esses 2% vai servir para quê? Para capacitar aquelas pessoas que já trabalham lá dentro, mas que serão capacitadas, habilitadas a conhecer como desmembrar as peças, os periféricos dos smartphones para poder alcançar o novo mercado, já que o uso de PCs tradicionais, de computadores tradicionais está diminuindo. Então, essa é a lógica que a gente deve entender e perceber qual a diferença especial entre o empreendedorismo tradicional e o social. Ou seja, o empreendedorismo social, ele surge aí de pequenas atitudes, né? Ela, ele, você tocou num ponto, a atitude, ela tem uma relação muito próxima com o propósito. Então, ela vai muito de você, né? Olha, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Então, o primeiro ponto é ajudar as pessoas. Como eu posso ajudar as pessoas? Ou que pessoas eu vou ajudar? Ah, eu posso ajudá-las com o desenvolvimento de um negócio social. Então, eu vou ser um empreendedor social focado nas pessoas, né? Entregando um valor a partir de um propósito para as pessoas. Essa é a pegada, essa é a percepção macro de um empreendedor social. E o Sebrae, como é que o Sebrae pode ajudar nisso? Eu preciso, eu quero empreender de forma a ajudar pessoas mais vulneráveis, por exemplo. É um exemplo, mas de que forma o Sebrae, ele pode estar fazendo essa consultoria, ajudar essa pessoa a criar um negócio que seja sustentável, que você consiga impactar na sua comunidade? O Sebrae, ele tem na sua essência, no seu CERN, no seu CORE, a referência de ser uma mola propulsora do empreendedorismo, né? Sim. Então, isso está dentro do seu DNA há 50 anos. Então, basicamente, ele entrega aquele valor prioritário, que é o valor associado ao conhecimento. Então, o Sebrae, ele pode ajudar o empreendedor, tanto o tradicional quanto o social, entregando conhecimento a partir das suas capacitações e consultorias com especialistas, a exemplo desses modelos que eu estou te dando aí, onde a gente já trabalhou e já conseguiu uma conexão forte. E, Paulo, qual foi o modelo mais interessante, que mais marcou aí a tua carreira de mais de 13 anos no empreendedorismo social? Legal. Tem um ponto que é muito recente. Eu tenho me voltado muito fortemente para a parte do empreendedorismo de base tecnológica, dentro de um conceito de startups. Ou seja, ajudar negócios, mesmo tradicionais, a crescerem, a ganharem mercado em escala, usando tecnologia. Bacana demais. Paulo, muito obrigado pelas informações. É isso, estou à disposição. Conte com a gente sempre. E deixo aqui o meu abraço a todos os nossos telespectadores. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.